Agora nós vamos falar de um caso que tem repercutido e causado muita indignação. Um cachorro foi atingido por um tiro. As imagens foram registradas por uma câmera de segurança. Quem vai nos trazer mais detalhes desta informação é a repórter Manu Veiga. As imagens flagram o momento em que o automóvel preto para próximo ao animal em uma rua do bairro Perrichil, na cidade de Laguna. Parou seu veículo em via pública e efetou o disparo de arma de fogo contra um animal, um cão, indefeso. E depois se evadiu dali sem prestar qualquer apoio ao animal que estava ferido. Assim que tivemos ciência do fato, já instauramos um procedimento policial para apurar o ocorrido. Já fomos até lá onde localizamos o cão. O cão, graças a Deus, se encontra em um quadro de saúde estável, está sendo bem cuidado. As lesões que ocorreram são lesões leves. Ele está apenas com algumas lesões na região do Focinho. E agora o nosso objetivo realmente é localizar o autor desse fato para que ele seja responsabilizado por esse crime que ele cometeu. O crime pode ser enquadrado na Lei de Crimes Ambientais, no artigo 32. A polícia informou o que está ciente sobre o caso e apura novas informações.